Gente, o Kaya pediu pra eu ver o Wacky Mack essa música nova dela, que chama Cool Ai que sinistro Ai que linda, que chique Ela é loucinho Ela de calça ali, nossa Isso é muito legal Isso é muito legal Gente, é muito legal isso Ai que linda, que chique Cool Woo Música Gente, adorei Eu adorei a ela também Gente, essa santa ceia Nossa, que linda Aaaaaaah Gente, essa santa ceia Gente, essa santa ceia Olha, mano Olha que legal Uuuu Vocês vêm me falando que eu falo mal de clip em caixinha Olha esse clip em caixinha Que incrível, ta vendo? Música 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 Dos vídeos Quantas Esco Gente, amei! Olha, ela é muito linda! Gente... Gente, essa menina me lembra muito... Ó, anos 2000 total, gente! Marissa Cooper, sabe? Uma versão mais bonita e asiática da Marissa Cooper Gente... Tô chocada como ela é bonita, mano Nossa! Meu, amei a música! Eu adorei esse comecinho Elas todas de branco assim Olha que legal, meu! Olha isso! Nossa! Gente... Gente, tudo! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Eu amei esse comecinho! Nossa! Adorei! Eu vou pôr... Na minha playlist Deixa eu pôr aqui Deixa eu ver... Ó... Do... 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 Gente, olha isso! Olha isso! Mano... Ai, gente! É muito triste! Eu fico até triste! Eu queria ser assim! Por que que eu não sou assim? Ave Maria, olha só! Tchau! Tchau!